Olá, malta! Nós estamos hoje novamente aqui em Londres e vamos jogar a FIFA 12. Esta vez vamos fazer o pack of pins, ok? Vamos ver se temos a mesma sorte dos outros vídeos. Bom, olhem como é que são os packs. Brutais, são muito bonitos os packs. Estão muito, muito bons. Vamos abrir estes packs especiais do nosso Cristiano e ver se temos aqui o walk-out. Ui, ui, ui! Eu dou a minha ideia que temos aqui o primeiro walk-out. Logo do vídeo. Será? Mais um espanhol? Favregas. Chesk, Favregas e o primeiro walk-out. Logo do primeiro pack. Hoje temos logo o primeiro walk-out. Malta. Estou sempre a olhar ali para o ecrã. Brutal. Temos aqui o Favregas. É assim, há meio de 200 melhores, né? Ui, Lukaku, malta. Jesus Christ. Lukaku, muito, muito bom. Mas eu aqui não guardo nenhum porque a conta não é minha, ok? Por isso estamos sempre com Excel. Não. 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 A ver. Vamos lá ver qual é que sai agora aqui. Ok. Mais um espanhol. Será Busquiz. Será então Busquiz. Mas por into the face. Por into the face é muito bom. Mas... Ah, mas é o segundo walk-out. Muito bom, muito bom. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Álvaro Morata, Wally Balli. Ok. Nada mal, nada mal. Bora. Dois walk-outs e dois pack-up. Ui. Walk-out. Calma. Calma. Aqui podem sair lendas. Não me nem se diz. Calma. Anda no... Não, não. All luck. Do an all luck. Terceiro pack. Terceiro. Terceiro walk-out. Estão muito curtos. Estão muito curtos. Estão muito braços para tudo. Começamos aqui com um dos meus guarda-redes sobre eles. Do jogo. All black. Muito bom. Estou parar que vai ser também vice. Bom. Malta. Muito, muito bom. Está a sair aqui bacana. Três packs, três walk-outs. Nada mal. Calma. Eu acho que este aqui não é walk-out. Acho eu. Acho eu. Mas vamos ver. Mais um espanhol. É o Bruno Soriano. Do Villarreal. Que já nos saiu no outro pack. Ok. Nada de especial. Temos o Aldo Charawi. Soares do Porto. Miguel Flores. Temos aqui o Podense. Que já é carta de ouro. Então tem uma fotografia bacana. Ele estava... Eu acho que ele não estava no jogo. Acho eu. Porque ele não tinha até fotografia. Só me engano. Bora. Jonas mano. Aí quando eu vi aquela plague. Do Brasil Cancelote. Nem, nem. Mas não. Quando é walk-out sai aqueles foguetes assim atrás. Ok. Sai um fumo de foguetes. Jonas. Ok. Jonas, Brahimi. Só falta agora um jogador do Spawner. Ibra... Ruiz. Alan Luiz. Eu ia dizer Brian Luiz. Come on. Bora. Mais um pack. 2.500 FIFA Points. Isto equivale a mais ou menos 20 euros. Ou 30 euros de pegs. Mais ou menos cada pack. Ok. Calma-nos. O Idito. Perisic. Eu esteja gravando. Eu acho que ele não é walk-out. Ya. Perisic não é walk-out. Tem 84. Ele e outro que também tem 84. Se não me engano. Olhem o Ederson. É como eu ver. Bacaiopo. O Ederson também é muito, muito bom. Calma, 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 está quase, está quase, eu ainda acredito que antes de ir aqui vou sacar um Ronaldo ou Messi, calma Francisco, Dimitri Paez, disse assim, podia ser o Ribeiro aí, mas temos aqui o Dimitri Paez, ele que, a carta dele, pá, sinceramente não é essa grande coisa, como médio direito não é essa grande coisa, aliás, médio esquerdo, desculpem, Otamendi que desceu, Joar que desceu, tão bem, Rafinha, ok, nada mal, nada mal, estes packs se fossem noutras alturas, tipo, podiam valer boé, ok, ui, ali um que sacou o Noia, guarda-redes 92, Thiago Alcântara, 88 é um alcalde, mas tipo os status da versão boeta mal, ele é tipo, é bacana mal, acho que as entradas são bacanas, Thiago Alcântara, Herreira e Fabinho, ok, Thiago Alcântara é boa, é boa, muito, muito boa, bora, atenção, e agora? Ainda acredito que fosse a cá o Messi ou o Ronaldo. Francis? Conchielmo, ok, ele cresceu, agora tem 84, ele perdeu um ponto. Julio, Roberto Firmino, Salah, no 23 de base, Salah. Ok, Bruma, o Bruma tem o quê? Ah, ia dizer que o Bruma podia ter 5 stars, mas não, o Bruma é tranquilo, deixem-me lá ver aí, Mussonda, mal, se vocês tiverem o FIFA logo a início, eu compreendo, Charles e Mussonda, não se arrependem, é rápido, faz doer pinta, joga bem com os dois pés, ela é tipo um Dembélé do outro lado, ok, é muito, muito bom. Eu vou dar-me a ideia que isto vai ser o Alcalde, acho eu. Ele só sai espanhol, não, é o Carvajal, ok, não é o Alcalde. Estamos aqui então, Dani Carvajal, Loro Rodrigo Patricio, não, mal, 900 e 1.000 moedas. Calma. Ah, este vai ser para que me faça. Pensei com o Suárez, Edson Cavani. Tem um bom overall, mas os status parecem tipo de uma carta de 85, 84, mas temos aqui um bom parto, um bom parto, ok? Muitos jogadores do Porto e o Hernani. Não sei onde é. Este Hernani está bom, este Hernani está bom. Mas pronto, fizemos ali o Cavani, pensei que fosse bem tipo o Suárez. Quando sai aqui o Ronaldo mata a mata, grita. Já sei o tio, se não me engano, o Ronaldo. Ah, o Barman. O Barman é mais ou menos. O Barman é mais ou menos. Assim, o Suárez. Este Suárez vai ser bom, este Suárez vai ser bom. Este vai sair aqui mais, estou quase certeza. Colibale. Colibale é bom. Muito bom. Manda central aqui. Muito rápido, tem grande físico. Ok. O Aurier desceu um ponto e agora ainda está no parque. Calma. Daniel Alves. E é walk-out só. É walk-out. Oh, walk-out. Já está. Daniel Alves. Nada, nada, mal, mal. Nada, mal. No outro, tivemos mais sorte. Tivemos para ir 6 ou 7 walk-outs. Tivemos o Daniel Alves. Ele que comprou alguns estados, se não me engano. Mas continua a ser bom, não é? Continua a ser bom. Acho que o Dita é um pouco mais difícil. Bora. Sócrates. Não, Manolo. É Manolo. É 84. Exatamente. O Manolo e o Socrates estão aqui muito melhores. O Manolo este continua a ser um central super rápido e tente de pace. Mas depois ele remate, pode dar mal. Mas ele também não precisa, não vai rematar. Bora. Mais um parque. Aí vai ser walk-out, mano. E é rico dos walk-outs bons. Eric Bailly. Eric Bailly. 84. Isto vai ser o central mais OP da liga inglesa. Com a certeza. 80 de físico. 80 e tal de defesa. 84 de pace. Isto é assim. Mais uma carta normal. Vai ser uma carta normal. David Silva. Isto é o out-out. Já o vimos no outro vídeo. David Silva. Ele usa a mesma camisola. Basicamente do Bernardo. O Bernardo agora pôs Bernardo, se não me engano. Temos aqui Mkhitaryan. É muito bom o Mkhitaryan. Eu acho que o Mkhitaryan deveria ter um pouco mais de rumado. Vai de 81. Está com 79. Bora. Calma. Calma. Vai ser a barra, mano. Vai ser a barra. Calma. Calma. Não, não. Estou a barra. Peter Shea. Não, Peter Shea. Peter Shea. Peter Shea ainda é o alcalde. O Peter Shea ainda é o alcalde. Cheio triste o baralho. Não é mal, não é mal. Mas é o Peter Shea. Ok. Na artificial podemos jogar artificial nisto. Calma. Ui, 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 ui. Mano. Isto está sendo dentro do local. Jesus Christ. Please. Que lindo. Ai, Barzago, mano. Ele não é mal. Ele não é mal. É muito bom. É muito bom. Mas não é mal. É pior. Que que é lindo. Mkhitaryan também. Nada mal. Nada mal. E agora. Preparem-se, mano. Preparem-se. 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 Ai, ai, ai. Mkhitaryan. Este não é aderido. É o Mkhitaryan. Ah, continua a ser o alcalde. Vamos olhar para cá. É a comeração com mais dois. Esta é a comeração com mais dois. Que ele aponta para o símbolo. Para a pontuação. E diz. Sou eu. Pedrito. Ok. Nada, nada. Não é mal. Não é mal. Bora. Vamos abrir mais quatro paques. Para finalizarmos o vídeo. Vê se eu preciso do vosso like, mano. Se vocês curtirem. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Ai, menino. Que ela nóia. Farro, mano. Deitendo picote. Eu acho que é o meu alcalde. Não é mal. Não é mal. Não é mal. Bora. Calma, calma. Vai sair agora. Será? Pastore. Javi Pastore. Vai buscar. Um dos meus jogadores são bricos. Do jogo aqui, na verdade. Com o Danilo. Javi Pastore. Eu acho que o Pastore devia tirar. Vai estar 8x. Mas pronto. A EA não quer dar para ir a 3x. Mas pronto. Bora lá. Nada de especial. Ainda espero sacar aqui. Uma lenda. Isto vai trolar bué. Esta bandeira vai trolar bué. Porque a bandeira polaca pode ser o... Buzi Lacazette. 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 Bora lá, malta. Mais... Quantos packs eu quero? Falta 3. 3. 3 pegs. 3 pegs. Calma. Alêne. Aleno. Bermelain. Que desceu, se não me engano... Um do overall. Um do overall. E perdeu o all-count. Não, ele não tinha o all-count. Eu não tinha. Baile. William Carvalho. Marrez. O Marrez desceu 2x overall. De 83. Mas continua a ser becha. Porque é rápido. Tem um bom remato. Tem um bom passe. E tem muito drible. Bora, e é para acessar-se com outros. Bom, mas é bom. É muito bom. Dembélé. Bora, malta. Último parque. Bora. Ui, ui. Vamos acabar com o alcalde, malta. Vamos acabar com o alcalde. Será? Será? Socrates. Agora é o Socrates, ok? Agora é o Socrates. Ele agora tem o alcalde. É merecido. É merecido. O alcalde de Socrates é bem merecido. Bem jogado. Bem jogado. Aí, último, malta. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o site. Temos aqui o alcalde, ok? E... Fique bem. Oh, meu Deus. Nem Marcos. Não, Coutinhos. Isto vai ter um alcalde, gente. Coutinho vai ter um alcalde. Coutinho. Filipe Coutinho para terminar. Muito, muito bom. Malta, espero que tenham curtido. Não esqueçam de deixar o nosso like. Subscreva o canal. E diga o que te deixar, ok? Hendo abraço. Fique bem. Tchau. Tchau, tchau.